Salmo 56 Salmo 56 Salmo 56 Salmo 56 da vida. Tenha coragem de reconhecer os seus temores. Existem momentos em nossa caminhada que o número de inimigos, perseguidores ou traidores aumentam surpreendentemente. Nos sentimos encurralados de todos os lados, somos atacados com calúnias, distorções de nossas falas e ações por pessoas que pensávamos conhecer e que nos amavam. Quando nos encontramos nessa situação, a nossa alma cansa. Suas forças esvaem gradualmente. Somos sugados pelas circunstâncias. O salmista Davi viveu intensamente estes momentos. Foi perseguido pelo rei Saúl sem nenhuma razão justa. Não cometeu nenhum pecado contra aquele monarca ímpio. Devido a estas perseguições injustas, Davi viveu boa parte de sua vida no deserto, nas cavernas, em nações inimigas de Israel, debaixo do domínio filisteu e, quando se tornou rei, teve que enfrentar a mais dolorosa das oposições, a de seu próprio filho, Absalão. Os salmos escritos por Davi funcionam como uma tomografia da alma, onde ele deita e espera o resultado do exame, feito por aquele que analisa com exatidão nosso coração, sem que nada falte, como o próprio salmista afirmou no Salmo 139, verso 1 ao 6. O salmista Davi, quando cercado por inimigos, como descreve o Salmo 56, confiava na justiça do Senhor, ainda que no momento parecia tardia. Sua confiança estava no Senhor, como declara o Salmo 56, verso 11. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer o homem. Será que Davi sentia medo, às vezes, diante de tantos inimigos? Sem dúvida, o medo tentava dominar o seu coração. Mesmo sendo um grande guerreiro valente, as calúnias, distorções, injúrias, tinham o poder de causar dor, medo e insegurança. Como sei disso? Ele diz, nos dois primeiros versos do Salmo 56, Mas Davi era um servo de Deus, corajoso, para assumir seus fracassos, limitações e medo. É preciso muita coragem para aceitar em oração que somos limitados, que nada podemos fazer sem o Senhor e que nossa capacidade é insuficiente para enfrentar a realidade com todas as suas variáveis. A oração não muda os planos do Senhor a nosso respeito. Se isto fosse verdade, como poderíamos confiar em um Deus que muda de opinião ou decreto de acordo com nossa vontade? A oração muda o nosso coração, tornando-o conforme a vontade do Senhor. Davi, em oração, no Salmo que li, revela que se conformou a vontade de Deus. A experiência de Davi aponta para Cristo. O Senhor Jesus foi cercado por inimigos, muitas difamações foram feitas contra ele, ao ponto de ser injustamente condenado e crucificado. Quando estava próximo de ser traído por Judas e crucificado pelos inimigos, no jardim do Getsemane, orou amargamente, sentindo a ira do Pai, que era para nós sobre si, e soou sangue devido à angústia da sua alma, como descreve Lucas no capítulo 22, verso 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mas o que ele fez? Conformou sua vontade a do Pai em oração. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Em Cristo, encontramos o modelo perfeito em tudo. Caminhar com ele envolve o esvaziar de nosso coração, para nos submetermos à vontade do Pai. O esvaziar de nós mesmos diante de Deus nos conduz ao triunfo sobre nossos inimigos, mas principalmente sobre nosso coração enganoso, falho e pecador. Os inimigos externos não têm poder de remover de nós a paz, a segurança e a esperança que temos em Cristo. Você se sente cercado por inimigos. Suas forças esvaem. Coloque todas as ameaças, distorções e calúnias perante o reto juiz e descansa em sua providência. Tenha coragem de reconhecer seus medos diante daquele que sonda e nos conhece. Amém.